A CIDADE NO BRASIL 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 Mas isso é que se torne com Jesus. Meus amigos, eu me falo de dois, que eu quero falar. Eu me falo de Deus. Eu falo de Deus, eu quero falar. Não posso falar. Volte-se a uma pessoa. Deus é a uma pessoa. Deus é a uma pessoa que você precisa. Eu tenho a uma pessoa que me falo. Eu posso falar de Deus que você quer dizer com a mena de Deus. Eu vou falar que você quer dizer o que você quer dizer. Eu quero falar. Você quer falar. Eu sou uma mulher que eu tenho que fazer com minha mãe. Quando eu fui para a América, a gente se fala na América. Quando eu fui para mim, ele não foi capaz de me manter isso. Eu e a uma mulher que eu falo, mas é que eu tenho estar aqui. Eu queria falar sobre mim que se não morreu, eu vou falar sobre essa mulher. Eu mesmo que eu tenho a gente, eu tenho a gente que me amarei. Eu tenho a gente que me amarei e ela e a gente que me amarei, eu tenho que te acer. Cada um dia que tinha suaição, com seus pais, negado os bons produtos. Cada um que está mandado a um todo mundo. Cada um dia que tem meus primeiros, tá? A primeira coisa que você quer dizer que o país saiu é itens que você precisa de seus pais. O país que você não vai falar com você é em senão ou é que ele não vai deixar seu dinheiro e chegar em casa. A primeira coisa que você quer dizer que ela estava dizendo que o país saiu é o seu dia. quem não é nada, não é nada. Ela fala em que estão e nos casas. Ela é uma mãe, minha irmã. O que nós precisamos, ela sempre vai desistar. Quando ela virou após a morrer, ela desistar. Quando, ela é a morrer, ela vai dormir, porque vai me sentar. Então, ela está fechando. As pessoas morreram que são vidas. Agradeço o que elas morreram. Obrigado. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah. 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 que não é o que a gente tenha. A gente tem que apelar de Deus. A gente tem que apelar as pessoas, a gente tem que apelar o mundo. A gente tem que apelar, e não precisa fazer isso. A gente tem que apelar Muito obrigado. Porque os quebridos e morreram, então eles vão se dar em casa e nos deixamos, e eles vão se dar em casa. Eles vão se dar em casa, todo mundo vai para a casa. E eles vão ter que ir para a casa. E ele tem o que nos nossos pais vão viver. Os Sénégalos são todos os quebrados. Os pais já são todos os quebrados. Mas quando eu ouvi-me o meu pai, eu conheço que não é porque ele só tem que ser mais forte a vida Nós somos santos da Mas eu não sei se falar com ela Porque eu tenho a vida Ninguém quer me opar Eu vou reclamar o meu filho Eu sou um actionário Então, aqui os gulhetes virem Por isso, nós temos que pensar que as coisas que podem entrar no mundo ou no mundo de vida, no mundo de vida, no mundo de vida e na vida e em relação a todos os que nos anos de vida. Então, o que é isso aí, nós estamos fazendo isso. Quando eles viram, eles viram, eles viram e eles viram, eles viram e eles viram, e eles viram, eles viram, eles viram, eles viram. Então, eles viram e eles viram, como eles viram, como o Abipsi, e o presidente de Tchêfal, que eles viram. E aí, a gente já está aqui, a gente já está aqui. Como é o presidente Khalifa Sal, que é um amigo, e como é o presidente Aydem Bouddhi, que é um amigo de França Humetol, e outros, que nós somos, que nós sabemos que nós somos interessados. Mas, se eu, porque nós somos, nós somos apenas um abraço. Nós somos Eles viram para o que você conhece, que é o evento que você conhece aqui em Sénégal. Porque Deus nos envolveu muito a Sénégal, porque ele não conhece. Ele não conhece muito o território. Ele não conhece. Eu preciso dizer que o Sénégal, não se deixou de dizer que o Nitu Zahiri, então ele não conhece muito na África. Ele não conhece. Não há nada, não há nada, não há nada, mas o que você quer dizer. Mas o que Deus me responde, é que ele está muito bem na vida. A vida que nós somos, é a vida de Julit. Mas a vida que nós nos fazemos. A vida que nós nos fazemos, é que nós nos fazemos. A vida que nós nos fazemos, é que nós nos fazemos. Número 1. Mas o trabalho é muito bom. Se a gente quer dizer que o trabalho é muito bom, se você quer dizer que o trabalho é muito bom. Mas o trabalho é muito bom. Mas o trabalho é muito bom. O trabalho é muito bom. Aqui no Preskipo de Cabo Verde, aqui no Dakar, na capital de Senegal, são os maisons que o trabalho é muito bom. Então, o trabalho é muito bom para o Senegal, o trabalho é muito bom, o trabalho é muito bom. A gente que sabe que o Senhor é muito bom, tem o que tem que ver com os outros. Então, se vir aqui, eles estão todos aqui, quando a gente tem que ver, eles estão em casa. A gente tem que ver com a gente. Isso é uma parte, mas ele é um apetente. Agora, ele é muito bom. A gente tem que ver com a gente. E eles são os que a gente tem que ver. Inscreva-se no canal. e a gente tem uma coragem e uma coragem em uma coragem de ter um tempo e a gente que está no campo o tempo todo então a colerê-gou o fidelismo e a palavra que Deus não seja a palavra a palavra a palavra é a palavra é que todos os quais estão Obrigado por assistir E a gente que não conhece e a gente. E ele não conhece que não pode ser sincero. Ele não conhece que ninguém... que nem pode ser capaz de nos cacades. Mas eu já pensei que... Seu que a gente tem certeza... Ou eu tenho certeza... Porque eu vejo... o sincero... O que é que é a gente tem certeza. Porque nós temos a gente que conhece... Então... Você tem a gente... Você tem a gente... Você tem o telefone... e que o senhoras responde ao seu coração, e que estes comuns. E a sua filha, o seu filho, que foi a 주�er o seu coração, e que as pessoas a ser comuns, mas o seu coração. Então, quando você estiver achando, que é uma coisa que está entendendo... a sua filha, que é uma coisa que está aprendendo a sua filha, e que ela tem alguma coisa que está acontecendo. A gente que está vendo a sua filha, o que foi o mais forte, muito forte e o que foi nasceu, que foi na sua frente a uma forma de comunidade, de memória. Uma forma que a Deus trabalha muito e simples porque você vê aí os imagens, mas ela é uma forma de discurso, e eu não sei como é que a gente já não consegue ter muito sentido a necessidade de escrever muito certo quando a gente entende o que eles estão a cantar o que a cantar são uma falta de arte eles estão a cantar eu não sei como a gente entendendo o que é isso é que a gente entende o que eles enfrentam com a gente que desenvolvemos um bom. Você sabe que ... agora a gente tem uma percepção dos que vai ser de pétrole ou de gás ou de zircon. Mas a matéria primeira, é muito muito grande a gente. Se prouver só para você ver que ou seja a outra coisa que não possa ser a chance. Você sabe que isso não pareceu, que não temos mais uma uma raça. Como você diz, que era Zahir, que estava a Senegal, não o 1 miliagem de riqueza. e que não tem o trabalho para trabalhar duas pessoas é rápida por isso não tem que ser muito gostoso então, ainda fazemos o seu tamanho importante para смener de alguém a nossa mãe que cipliao podemos apressá-se para pegar isso vem a verdade uma foto que ninguém dirige our Nós somos muito maisons. Só temos que fazer a gente, dizer que nós ouviremos as coisas que... nós vamos fazer isso muito bem. Nós somos muito maisons. E assim que nós ouvimos o time. Nós somos apenas o que nós queremos. E ninguém pode dar uma prova que nós não teremos... um grande aliança. porque eles ficam ne cremendo se levar na época agendhe quem está a um homem muita coisa que eles precisam eles não gostam disso mas são mais vocês e são mais você eles não gostam que os discursos porque nós não gostamos agora porque eles falam que eles falam que nós falamos então temos uma verdade ou uma recognize para que vocês precisem de todos os nossos sentimentos deixem-se de nós e falar Aminite e Inyani e... para que vocês precisem de todos os nossos suitros com a gente muito gostosa mas vocês precisem de todos os que vocês sabem vocês precisam de todos os outros porque não é o que eles precisem, que Deus nos ensinassem Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah. O Deus. Seigneur que Jesus est bon . I'állà c'est que voulu c'est Dieu. Et j'ai aimé ce que sa mème et sa mène, ou je ne peux pas faire les lois ... Il est en train de me t'obterir. Alors, il est en train de nous dire ce que Dieu a nourri. La maladie que c'est dit, est-ce qu'il a que ça, c'est tous les enfants, mais qu'ant cet avoc, O quão a gente deve garantir a sede de bismiláilhassinala. O que Deus quer ver, o que Deus quer ver, a paz, a paz e a paz. É a paz que Deus quer ver. A paz é a paz que Deus quer ver. A paz é que Deus quer ver com isso. Nós queres que Deus quer ver com a paz, Então, o nosso filho é muito bom. Nosso filho é muito bom. Nosso filho é muito bom. Quando eu estava na casa, na primeira vez, eles falaram que ele estava muito forte. Quando eles estavam lá, ele estava muito rir. Mas agora ele tinha algo assim, ele tinha muito rir. É um apel. Eles viram aqui. A sala de Tchoussuf, eles começam a fazer uma cérémonia oficial. Quando eles viram, eles viram. 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 Vocês viram. Vocês viram. Os direi. Os dizer. Os dizer. Os direi. Os direi. Os direi. Os direi até. Os direi. quando você está aqui, você está aqui. Então, quando estiver aqui, você não vai fazer isso, mas não é uma coisa que você conhece, você sabe que tem uma pessoa que tem uma pessoa que não tem. A gente, se sentir muito gostoso, se sentir mais gostoso, não se sentir que se sentir, Quando você searinge sobre sua vida, você precisa perder seu sonho e terá vida. Quando eu se lembrar, meu whilhambra do seu sonho, E começou a surgir uma palavra para seu sonho. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quando você está na vida, eles estão fazendo isso. Quando você está na vida, eles estão fazendo isso. Então eu vou fazer isso. Quando você está fazendo isso, mas eu, como Deus te abençoe meu discurso, meu avocat é do Senegal, meu avocat é do Senegal. Eu estou fazendo isso. Então, todos os atores, eles estão entendendo o meu avocat, porque a gente, hoje, todos eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Então, eles estão fazendo isso. Nós temos que viver. E se você, eu sei lá, se você morrer, nós estamos próprios de sua casa. Quando eu ouvri, eu sempre que, nós temos que vivermos para vivermos a vida. Então, isso é isso. Daímos, nós queremos mais fortes. E se inscrever todos os nossos clientes e de todas as se inscrever, Todos eles estão trabalhando. Todos eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando. Isso é difícil. O que você defende, o que você defende, o que você defende, não tem o que você calcula. Ninguém dizia isso. Mas todos eles gostam de coordenar isso. Eles gostam de dizer que é essencialmente você atirar atenção com todos eles. Isso é importante. Você sabe que que os adversários políticos têm um adversário. Por que isso? Eles gostam de saber que eles gostam de. Mas por que eles não gostam? A qualquer pessoa gostam de fazer o Senegal? Seu que eles gostam de fazer o Senegal. Se você faz isso, eles gostam de dizer. Eu sei que eles gostam disso. Eles gostam disso. Porque as pessoas gostam disso. Mas se eles gostam disso, eles gostam disso. Se eles gostam disso. Somos c血 Eles gostam disso. Eles gostam disso. Eles gostam disso. Os para a prisão. E 25 anos depois. E 25 anos depois. A gente, você conhece que são as pessoas que devem deixar a sua casa. Uma pessoa que tem que falar, é que as pessoas que devem deixar a sua casa. Porque não se deixasse a sua casa, a gente não vai ficar com o trabalho. Isso é uma coisa difícil. E isso é um homem que nós temos um projeto de trabalho, que é isso é muito importante. Eu quando fui ao Maroc, quando eles falaram, eles falaram, que eles não tinham um trabalho, e eles falaram que eles não sabem que eles são muito mais comuns. Eles falaram que eles não eram assim, mas que eles eram de uma ação, que eles eram de uma maneira diferente, e eles falaram que eles estavam falando, que eles falaram que eles não estavam falando. é 1e uma análise que a humanidade que a humanidade mais o que por nósafueramos? porque nós sabemos que ciuf собственно a luz e emocionada devemos deixar isso, porque se não fosse given, elas dos corações, guerrazus avanças e as humanidades escrukas que não existem por isso não está a única coisa Uma das tudo certo E o que a pessoa que iamatching o que a difícil de ficar mais cego. Porque o te deixas de acelerar, émai e se lhe. Non mais não. O que você pode fazer com ele, se signature um cego a cada vez na frente de sua vida, se esqura ou se escreva o que você gosta. Quando você fica com ele, o que vai fazer? Você pode ter feito por não poder me gerar? Isso é o que você não pode falar. A melhor pessoa que você sente com isso, que você não quer dizer que ela aceitaça o que você quer dizer. Você não vai ficar com o seu filho. Você vai ficar com o seu filho. Não é isso. Isso é o que nós nos deixamos rir. Eu vou falar uma coisa que... Eu vou falar uma mulher que ela está na casa. 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 Mas ela quer dizer que ela está na casa. Parece que era filho eu prenecem mortal. Não come a estilo. Ela está na casa. Ela está na casa. Ela está na casa da casa. E ela está na casa. Uma mulher. Isso é께i que nós vamos ter närima a台灣. Aids. Fazia que nós vamos ora com a создamento. Fazia que nós vamos assim. ourinflação para eles empr mineiros. Ação de russas e tachas, e os russos. Mas muita gente que não tem o Senhor, o Senegal está em porto para a África. O que é que deve ser a faculdade? A gente tem que conhece muito mais é que tem muito tempo, mas hoje, a gente mais a gente tem muito tempo. Por que? Nós temos que fazer isso. A gente tem que fazer o trabalho, não tem o trabalho. É muito ruim. Então vocês, nós devemos ter um trabalho, nós devemos ter um trabalho. A primeira coisa, é que quem conhece, quando você entra em casa, você sabe onde você está. Quando você entra em casa, você não entra em casa. Você entra em casa, você entra em casa, você entra em casa. Necad aquele e digo que para aみ da minha trocação, você se sente de muito bom, não é que todos os que gostem do que você esteja com o Estesino Malacu, tem que alguém era de Ripley o Alguém tenha em falar isso, ele vai dizer que eles dizem que foi um malhada. Você sabe isso? Você sabe isso, você sabe que você está no mundo mais é que você está no mundo. Você espera uma olhada? Você espera uma olhada? Isso não é isso? Nós estamos dizendo, como eles se chamam de Apes what they say, nós estamos dizendo Nós estamos dizendo, é que é o Senegal é que nós Nós temos que sermos avocados Senegal Porque eles, o que nós estamos dizendo Ancien presidente, ancien ministro, ancien líder Todos os anos, mas ancien maravó Hoje ele disse que ele disse que o povo não queria viver, ele disse que fãs doi em todo o mundo. Você sabe que meio ouvimos o seu Doesn'te � ouvemos a todo esse que o nosso aprendizão. Quem sabe disso quer dizer que uma pessoa quer dizer que seu poder com quem tem o seu dinheiro. Não é. Se for você continuar fazendo uma porta, você pensa que você vai fazer uma porta. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu vou fazer isso. Você não vai fazer isso. Isso não é? Se você não vai ficar aqui, se você quiser sair do Senegal, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso, por que eles me fazem isso. Nós vamos fazer isso para você viver de sua vida. Se você não quiser, se você quiser, O que você acha que você faz isso? Você faz isso? Você faz isso? Deixe-me deixar isso aqui. Isso é tudo. Você não precisa de isso? Você não precisa de isso? Isso é tudo. Isso é tudo. Isso é tudo. Deixe-me deixar tudo aqui. Você vai a um cartão para a sair. Isso é tudo? Isso é tudo? Não é que nem um homem. Nenhum homem que Deus te enviai, Ele que Deus te enviai, Ele que se enviai e fora de todos. Então, um homem que está aqui, Um homem que está trabalhando Um homem que está trabalhando para o seu corpo, Ele diz que o Senhor se levou ao Sénégal Ele é em uma casa. Ele disse que ele era uma casa. Os amigos, eles me dizem que eles são uma casa. Ah! Casa! Essa é aender a gente. Se virar para a casa, eles estão aqui, como os centros jovens, eles estão aqui. Eles estão aqui, eles estão aqui. O carro é o que eles estão aqui, eles estão aqui. Eles estão aqui, eles estão aqui. Eles são de quem? Eles estão aqui dentro da casa! Eu era como a casa, porque a Deus que me chamou! Eles estão aqui, onde os sonrisos? Nós somos os sonrisos! As ele Números aí, eles são escaneadas da Deus! Ele pode ser aqui! E tudo isso que eu quero fazer lá! Eu sou da Deus! Você pode fazer aqui para a mãe ou para ela? É uma vida! A fé, é uma espécie de paz. A fé que eu tenho que falar de Deus, é uma espécie de paz. Quando eu falo falo, a repetição é pédagogia. Quando eu falo, alguém não quer dizer que ela está devendo ser fãs. Ele que está inventando tudo sauf a paz. A gente que não se repose em paz Ou a mãe que não se repose em paz Mas por que isso agora? Que a paz de paz 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 Que a paz seja com você Isso é Então quando a paz A paz Isso é Quando você está falando do discurso Révido o meu respeito Da vida A paz A paz A paz A paz A paz Isso é Então Isso é O que foi É eles não tiveram a imagem e as mudanças. Todos sem poder, tem a imagem e as mudanças. É isso! Então, o que é que Deus, é isso é que os pais de Deus. O que é que Deus, é que Deus possui e a dínat e a dínat e a dínat e a dímatas, que Deus possui e a dínatas e a dímatas. Que é que Deus possui? Então, realmente, quem quiser me enviar a sua vida, se eu me enviar as terra, você vai me enviar a sua vida. O que eu falo ao Senegal, ele quer dizer que se você quer fazer isso mesmo. Então, eu falo dos senegalais, É que nós esthamos fazer o nosso coração. Porque sabemos que o que é mais é mais é muito bom. O que é mais é mais é mais é? Quem tem que é mais é mais é mais é isso? Mas não é mais é mais é que você vê. Deus disse que ninguém quer chamar de como é. E não quer chamar de como é. Quem pode ser que eu fosse? Então, quem não pudesse me dar, se 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 me dar. Se fosse um dia em Sénégal ou um dia em Sénégal, nós precisamos de tudo que se animamos para o Sénégal, não é o Sénégal. Isso é o nosso nome. Em sérémonio oficial, ele me dê-lo para fazer isso. É só isso. Porque eu ainda estou pensando em que nós precisamos conforme a esperança porque nós precisamos de si mesmo que a esperança de si mesmo que a esperança de não ser mais esperança de seu lado. Isso é interessante. Seja passando no verão para nós. Osso 파úntenos, nós precisamos fazer isso. é aqui que as pessoas que querem falarm, não dão ser a pessoas que que têm. A pessoa que assiste para o Senhor Jesus, é que que pode ser que o Sao a ida? Apesar sempre do que é a gente porque é o exceptionnel foi incrível. Pode ser? Nós sabemos o que nós temos? A qual é a chegada, só não vai por quê? Então, se chegar onde vai, eu saber-se que eu acho que Porque eles não se apresentam. Se eu não me derrubar, não me derrubar, mas eu não me derrubar, eu não me derrubar. Então, você sabe isso. Você sabe isso. Você sabe que vocês são muito atrasados. Mas o que eu falo é que todos os ramos, se você, onde você conhece, onde os atensos, onde os atensos, não é verdade? É isso aí? Eu vou falar todos. 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 Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Eu vou falar todos. Rápido um a duasriverolas de aprender comigo. Difertoi a Basketball documented, Essa é a parte de irlos a conhecido a outros casos sobre ae. Esse movimento é passivo. É que as crianças apare yearsmountas Eles fazem uma iniciativa. São eles que são a forma de que eles trabalham. Eles fazem uma iniciativa que eles ajudam a fazer uma iniciativa. Elesmiam o movimento, um movimento, um movimento, um movimento de campos, e eles ajudam a fazer isso. Então eles voltaram para o dia. Eles estavam voltando para o dia. Eles estavam lheando com os animais. Eles estavam voltando para o dia. Aqui há alguns quilifos que estão no comunitê de organização e que estão no trabalho. Mas nós sabemos que eles estão corretando. Como o nosso projeto, um projeto inclusivo, que todos os Senegal estão sendo colocados. Nós temos que ter uma oportunidade de ter uma oportunidade de ter uma oportunidade de ter uma oportunidade de ter uma oportunidade. Então, nós temos um laboratório que nos conhecimentos mais mais articulados nos relacionamentos entre o Estado e o mundo. Porque nós temos uma iniciativa, mas há duas realidades. Então, o que nós falamos, é que nós falamos muito bem, Muito bem. O que é isso é que eles não conseguem, não conseguem fazer a voz militares ou nenhuma voz. O que é que eles não conseguem fazer isso é que eles não conseguem fazer isso, eles não conseguem fazer o problema. isso é um problema Eu sempre disse que falar mais espérons da nossa vida. Por que a analogy a gente para falar sobre isso? Inchai Allah vai pra mim. Tenho a motivado. Eu congresso a recebida a palavra para todos os nossos homens. Ele tega uma fé todas. Incha se responde à mim. Você teve que fazer isso, mas você vai te dizer que você vai te dizer. Incha'Allah. Você tem que fazer isso e sua mulher, não vai ser o que a mulher. Incha'Allah. Deixe-me ver isso, deixe-me ver isso. Sobre-me. Deixe-me ver isso. Isso é tudo. Deixe-me ver isso. Você sabe que o homem você tem a vontade de morrer, e se sabe que não tem não o tempo. Quem pode ir? Quem não. Não tem que ser o exército de Deus. Queira-lhe. Deixe-me ver. Nós não podemos ver como nós somos séries de tejo, como cruzados e não podemos ver tudo. Nós somos sobreactuales. Nós somos muito importantes das rúmes. Como eles não têm um grande valor de trabalho. Então, o que é que nós falamos é que nós falamos uma coisa. Neste livro, eu já não sei quem é. Você deve ter uma pessoa que não conhece seu filho. A pessoa que não conhece seu filho, ela é que quer dizer que ele seja um filho. como a gente, ele era tão bom e eu a gente que não queria dizer, a gente tem um reportagem, mas a gente que queria falar, mas ela queria falar, eu queria falar, se virar a gente, queria ver a gente, a gente que queria falar, mas eu não sei se que eu não falei, mas eu nunca me falo. Mas eu não sei se que eu não falei, Bom, 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 bom. Bom, bom bom, bom bom bom. Bom 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 bom. Mas isso é um dia que eu vi falar já. Eles são brincando aqui. Qual é que há um president de Uribe foi a deixar uma campanha do mundo desses japoneses? Eles não estavam se perguntando, mas isso não é confundir. Se precisar da sua campanha, o mundo mais vai funcionar. Eles são assim. Amém. Amém.